um minuto que estou aqui na chácara bicoé em abaité olha aí fazendo a manutenção aqui na caixa d'água os abelos estão aí olha eu pede goiaba com flor mas é isso a nucleação é um local cercado para que as plantas novas não seja pisoteado e nem comida pelos pelo gado né pelas vacas cavalo mas é isso ali tem uma vasilha de para comida os pássaros fazer manutenção ali também repor e aqui que eu quero mostrar essa barraginha aqui especial essa aqui tem uma nucleação no centro dela aí tá esperando a chuva está limpo e sequinha e como há 193 dias sem chuva mas está aí olha os trovões ali é o puleiro a árvore mais alta